E lá vem o processinho a galope E dessa vez ele vem mesmo E aí minha gente, tudo bom? Bom dia! Esse é o meu blog Aconteceu um negócio um pouco peculiar ontem à noite Estou no Twitter falando bosta como sempre Quando de repente eu recebo um e-mail Do departamento jurídico do Twitter Do próprio Twitter O negócio é sério, os caras têm advogado e tudo E aí eles estão me informando que o meu nome Euzinho Que nunca fiz mal pra ninguém Eu acho Estou sendo citado num processinho Um processinho finalmente chegou aqui Nas portas do Isinob Quer dizer, é o seguinte Uma certa empresa que eu recebi recomendação de advogados De não falar o nome dela aqui no meu canal Ela se chateou por causa de um tweet que eu fiz E essa empresa ela trabalha, vamos dizer, aqui no ramo dos poliedros Poliedros com bases poligonais, faces triangulares Que convergem em um ponto É uma empresa dessas O que eu teria falado de tão agressivo É tão agressivo a reputação dessa empresa Que eles estão pedindo para o Twitter Quebrar o meu sigilo Eu tô me sentindo que nem aqueles Aqueles políticos safados Que roubaram dinheiro e tal Aí aparece na TV Quebra do sigilo bancário Quebra do sigilo telefônico Quebra do sigilo Twitterístico aparentemente Porque os caras querem que o Twitter me x9 Para que eles possam então Protocolar um processo em meu cu E o tweet Que gerou toda essa parada Nesse tweet eu falei Um tweet que realmente Ofendeu absurdamente a imagem da empresa Eu consigo ver Por que eles estão tão preocupados Com a sua imagem Porque eu causei um dono absurdo Eu falei palavras extremamente ofensivas E difumadoras O tweet em questão era Agora tem uma tal de Bebom, Multiclique, Telexfree Reticenses Foi só isso Foi só isso É isso aí Os caras querem me processar por isso Porque eu mencionei o nome da empresa deles Mano mas que bosta E aí é isso Agora Eles estão batalhando legalmente Com o Twitter Pelo que eu li no processo Chegou um e-mail ontem Eu nem sabia que era assim que acontecia Quando a sua arroba se mete em um processo O Twitter envia um e-mail pra você O departamento legal deles envia Eu até achei que era zoeiro Achei que era algum tipo de phishing De escama Alguma coisa assim Mas não Era real O Twitter envia um Twitter falando assim Um e-mail falando assim Olha o seu arroba Tal, tal, tal Foi mencionado no processo tal Tal, 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 tal Movido pela tal, tal, tal E aqui estão os PDFs do processo tal Eu fui ver o PDF ali por cima assim Estava no trabalho até Então não tinha tempo de ler com atenção Mas pelo que eu entendi foi isso Eles estão processando tipo Cento e setenta Eu tentando processar Cento e setenta pessoas Porque falam Em vários No documento tem os tweets, né Que estão causando essa parada E tem vários tweets como os meus, mano Pessoas que nem xingaram Tem uns caras falando Ah, vai tomar no seu cu, pai, tal Mas tem uns caras que nem falaram Assim, nada Como o meu caso Eu só citei o nome E citei outras empresas Tipo Eu não falei nada Eu não difamei a empresa Eu não caluniei os caras da empresa Nada Então É um tanto curioso Que eles estão se dando ao trabalho De fazer isso Mas então é isso Fica esperto Porque essa galera talvez percebeu Que ganhar dinheiro Recrutando as pessoas Pra ficar vendendo Produto de beleza Maquiagem Perfume O caralho Não dá tanto dinheiro assim Então de repente E agora Esse é o novo Novo estratégia De mercado Dos caras Vamos processar Todo mundo que falar O nome da nossa empresa No Twitter Ah, vai tomar no seu cu Seus filhos da puta Já pensou se a moda pega, mano? Porque eu já falei mal De todas as empresas Na verdade Caralho Mas então é isso Tem empresa querendo me processar Porque eu falei Na verdade eu insinuei Só Eu insinuei Eu fiz uma conexão Eu deixei Dei a entender Que as suas operações Se assemelham estruturalmente A monumentos funerários Egípcios Eu só falei isso Eu sei que vários de vocês Receberam a mesma notificação Tipo como eu falei 170 pessoas Eu olhei por cima A pessoa com mais seguidores Que foram citadas nessa parada Fui eu Então é capaz Eu não me surpreenderia Se eles deixassem passar A galera E tentassem Fisgar o peixe grande Tá ligado? O cara que falou mal Perante mais pessoas E aí no caso Seria euzinho Então é isso Porra Será que toda ida Eu tô indo pro Brasil agora Em abril Será que toda ida minha Pro Brasil agora Vai ser marcada Pela expectativa De um processinho Mas que merda Ai caralho Mas é isso aí gente Vou ficando por aqui Se é a primeira vez Sua aqui Nesse meu canal Se inscreve Deixa o joinha Deixa um comentário Seja parte Batendo na luz aqui Ah meu Deus do céu Porra Caralho Seja parte Da nossa galera Ande com a gente No recreio Valeu E é isso aí gente Até a próxima Ah eu quase esqueço Tem um negocinho Se liga E lá vem o processinho Chegando no Canadá Falei mal da E eles não vão deixar passar Só falei no Twitter Que o negócio era furada E já foi metendo A devogado na parada Já pensou Que caralho Processado por Twitter Puta merda Vão trabalhar Que louco Esse mundo Advogado Vagabundo Se fuder Se fuder Como pode Meu amigo Processado Por esses bosta E seus filhos Da puta Trabalhar Vocês não gostam Tô cagando Pra processo Aí no hemisfério sul Nem tenho nada No Brasil Meu irmão Vai tomar no seu cu E o pior É que nem posso Falar que é A No entanto Tá bem claro Pra você Que louco Esse mundo Advogado Vagabundo Se fuder Tô cagando Pra você Se fuder Se fuder